Ai, Mami, eu tô tão tensa. Para, Marcos. Fala, você não queria conhecer o Pinto. Então, vocês realizaram-se. Mami, será que o Pinto vai gostar de mim? Claro que vai, filho. Você tá linda, tá feminina, apesar do... do negoção aqui na frente. Tá... Tá feminina, entendeu? Tá mesmo. Imprime, Sara. Imprime? Me ajuda, me arruma. Arruma teu busto, arruma teu busto. Pronto. Meu Deus! Meu Deus! Para. Mas que... Para. Meu Deus! Aí, ele vai ter que operar, hein, irmão? Ah, o que tá matando essa lagartona aí? Ô, ô, essa jaguatirica tá no cio? Para, vai, Paulo. Ô, ô... Para, Pabllo! Ei, ei! Não dá para que eu tô tão agitada que eu tô uma pilha de nervos. É um grande desafio de atriz pra mim isso. Tá nervosa? Poxa! Poxa! Mami, fala... Calma! Poxa de toda sinceridade! Calma, filha! Você tá a cara da Sara Jane! Pelo amor de Deus! E a comunidade tá cansada dessa gritaria sua e da Sonaira, mas também convenhamos, né, Mãe? E muita baixaria! Também acho! Também acho! Você aí na caixa d'água com biqueninho fito isolante, rebolando até o chão não é baixaria, não! Babaca! Querida! Fique em saber que se a Anitta pode, eu também posso, meu amor! Anitta, você! Ah, querida! E depois outra! Eu tenho que alimentar as minhas redes, tá? Os meus seguimores pira nas minhas performances! Acabei de ter uma ideia! Maicon, olha só, você podia vir trabalhar no bar comigo! Não brinca com coisa séria! Não tô brincando, querida! Eu tô tendo uma ideia maravilhosa! Bahia como cantora e você como garçonete! Eu topo! O meu público precisa ficar diversificado! Eu vou adorar! Meu Deus, mas esse bar com Maicon, Bahia, vai virar parada gay, né? Não é preconceituoso? Gente! Dá pra ver, mamãe, hein? Vai ser maravilhoso enquanto o Marraia canta, eu encanto! Ah, ô Suero, eu também queria trabalhar no teu bar! Não tem uma vaguinha pra mim, não? Tem, faz segurança, fica com a cara ali, vai ser índice zero de violência! Vai começar a ficar em cima do garoto, deixa ele em paz! Mãe, ele gosta da fruta, tá? Vamos, Juli, pra você comer essa pitanga? Mãe, sabe de uma parada? Na boa, eu tô de saco cheio já, cara! Não aguento mais trabalhar contigo me assediando assim, não! Saco cheio, deixa o queijo vazio, tô com a mão limpa aqui, vem cá! Para, pá, não, chega! Pelo amor de Deus, eu não vou aturar, mas um dia eu vou ser me assediando! Por que isso? Não quero! Tá fazendo a hétera? Pra quê, Juliano? Meu Deus do céu, você é cabeleireiro, é gay como todo... Tá no nosso DNA, cara! Assume! O que que é? Há controvérsias, meu caro Auditon! Ele não é gay coisa nenhuma! Ele só veio parar aqui porque a gente está de casa com o Sueren! Eu escutei tudo na daragem! Qual foi? Meu Deus! Isso não é novidade! O quê? Ele não ser gay? Não, porque o canário é corno! Seu incubado! Você me iludiu, cara! O tempo todo! Rala da minha casa! Você manda daqui! Sobe do meu estabelecimento! Porra lá, porque eu não quero mais trabalhar contigo me assedindo! Eu vou te processar, Maicon! Não! Não, não fazia isso que eu sou bem pobrinha! Aê! Cuspiu no prato que comeu, hein? Ele nem comeu uma raia mesmo! Aí, ó, vou te falar uma parada! Tu vai ter que vender tudo pra pagar esse processo, hein? Não! Assédio é para sério! Eu não quero me desfazer dessas coisinhas! Vende mesmo! Vende tudo mesmo! Sem o Juliano, tu não sabe cortar nem os cabelos do... Boa tarde! É a casa do Maicon? É, a casa é minha, na verdade! Maicon mora de favor! Pode entrar! Pode entrar! Pode entrar! Tá à vontade! Vai entrando! Oi, Maicon! Vai entrando! Vai entrando! Vai entrando! Vai entrando! Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Prazer! Tudo bem? Tudo bom? Prazer é meu, viu? Fica à vontade! Você, então, pode tirar a roupa cueca! Maicon! Nossa, é gostoso pra cacete! Ah, mas... Se controla! Oi, gente! Tudo bom? Oi, Maicon! Tudo bem? Deixa eu apresentar o núcleo familiar, essa maravilhosa, essa deusa, minha mãe... Graça! Dona Graça! Tudo bem, Dona Graça? Esse aqui é o meu padraço, Moacir, tá? Não precisava falar... Oi, Moacir! Tudo bem? Se vocês quiserem... Quer um café? Opa! Um cafezinho eu aceito, por favor! É, não é pra aceitar, ofereço por educação! Tá? Agora, se quiser mesmo, pode adiantar o cachê da artista que a gente faz até bolo! Que isso, mãe? Não vai falar de financeiro agora? Não! Tem que saber... É, vamos... Maicon, vamos lá então? Vamos começar? Vamos, vamos! Olha, eu trouxe aqui meu câmera-me e esse aqui é o João, o nosso agente de saúde. Que saúde, né? Meu Deus! Graça! 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 Se contenha! Lembre-se que eu sou o seu marido! Lembre-se! Você sempre lembrando das coisas negativas! Dá licença, tá? Vai bebê! Vai bebê! Ah, bom, vamos lá então? Vamos começar? Então vamos! A gente pensou em gravar o primeiro take já aqui da frente mesmo, tá bom? Ah, que legal! Tá perto, bacana! Já chegou o segurança? Como... Desculpa, mas segurança pra quê? Nossa, rindinho, por quê? Segurança, guarda-costas... Eu não sei como é que vocês chamam esse termo na televisão. Ah... Porque assim, um artista, ele é rodeado com um enxame de fãs, sabe? Isso é muito comum no métier artístico. Né? Tem um segura... Só um minutinho que eu... Só um minutinho, só um minutinho... Tá maluca? Desde quando tu tem fã? Fala que palhaçada, né, viável? Ô, mãe, presta atenção! Esse programa vai ser ao vivo! Assim que eu aparecer na televisão a fama, meu Deus, é imediata! É, é, é... Maico! Maico! Por favor, fica tranquilo! Que com esse figurino aí ninguém vai te reconhecer! Relaxa, cara! Ah, então eu até tava pra te falar. Porque assim, essa máscara vai cobrir o meu rosto. E eu não gostei desse material que a prefeitura mandou. Ah, não? Porque assim, eu tenho um trabalho de interpretação facial, de coisa de mosquito... Que eu vou te dar uma amostra. Aí você... Você tá entendendo o que eu posso te oferecer? Não, não. É muito incrível. Na verdade, quando ele nasceu, eu pensei que fosse um bicho. Mas aí eu olhei bem e falei, não, é bicha mesmo. É bicha! Maico, é o seguinte, você vai ter que usar esse figurino. Tá, não concordo. Vamos começar, gente? Vamos, vamos começar. Vamos lá. Eu vou ficar aqui de casa, tá? Tá, me ajuda. Te ajuda, vai. Coloca aqui. Querido, Maico, por favor, presta atenção. Tem que ter foco, cara. Tá. Foco, por favor. Tem que ter... Só um instantinho, monstro. Só um instantinho. Eu vou ter foco. Que que é isso aí? Você falou, tem que ter foco. Aqui tem dois. Ah, pelo... Meu Deus. Eu vou começar, gente. Vamos, vamos. A gente foi no cenário. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Com Deus, filho. Deseja sorte. Sorte, tá? Tchau, mãe. Tá lindo, tá lindo. Pai, tá a coisa mais linda. Obrigado. Cuidado pra não levar uma picada. Tá enxergando? Não, tá. Tá tranquilo. Vamos com Deus. Vamos. Tchau, Dona Graça. Se é agente de saúde, vale até uma conversa com chuveirinho. Adoro dar uma chupadinha, mãe, sabia? Só que eu sou uma pessoa muito consciente. Porque assim, eu uso o carudinho reaproveitável. Depois de lavar, tá novo. Sinceramente, né, Sara Jani? Olha, já eu adoro tomar direitinho na boca. Mas tu tá... Olha aqui. Vai tomar direitinho na tua boca, ela é uma tapa. Pra tá aprendendo a me respeitar, hein, cara? Ô, gente, mas tô falando do refrigerante, mulher. Que desce fazendo a Fagner. Fagner? A Fagner? Aham. Barbulhas de amor. Meu Deus. Cara de palhaçada, né? Pra que esse sotaque, gente, nordestino? Ô, gente, que sotaque? Ah, tudo pariu. Aposto que tem homem atrás disso, não tem? Ai, tá bem enganadinha que não tem homem atrás de coisíssima nenhuma, viu? É isso. Bom, o pior que tem é meu crush. Quem que é esse? Esse é Gabrielo, cravo e canelo. Tudo bem, Gabrielo? Quer ver um número de dança típica? Quero. Tá, e assim. E é sete, e é oito, e é nove, e é folha. Que que é isso, mãe? Que que é isso, mãe? Cavou a palhaçada? Obrigada. Cavou essa palhaçada? A minha mãe, ela nunca incentiva, sabe? Eu vou incentivar eu pegar esse guarda-chuva e enfiar no teu olho, ó. Vai? Mãe, deixa ele. Vai para ele. Vai para ele. Vai para ele que ela faça isso. Desculpe. Você sabe de dançar? Ah... Beijo, meu lindo. Geralmente. Espeça no garoto. A porta do garoto. Ai, porra. Foi expulso? É? Foi expulso do trabalhinho? Claro que não, querida. Jamais seria expulso. Eu fui gentilmente convidada a me retirar. É bem diferente, Mãe. É bem diferente, meu Deus. Tadinho. Vocês sabem, família, eu... Eu não nasci para trabalhar no mercado corporativo, mãe. Eu nasci mesmo para ser artista, mãe. Sabe? Para aparecer na capa dos jornais. Viver cercado por segurança. Sabe? Ela não toca. Sai. Sai. Você não precisa ser artista, não. Aí tem o irmão, ó. Tem o irmão aí na cadeia. Tá? Você vê. Tem sempre segurança ao redor dele. Qual o problema? Então não tem nada. Não tem nada? Aprende. O que é isso, mãe? Cênica. Cadê? Ela está saindo da escola de teatro. Ela sabe. É a Débora Coker. Ah, não. Batata. Não. Pelo amor de Deus. Tem nem o suquinho para acompanhar. Se não encher o saquinho, tu vai fazer teu suquinho. Ai, mãe, por favor, faz teu suquinho para mim. Tá, vou fazer o suco. Quer de quê, sinhazinha? Ah, eu quero o suco de abacaxi. Tu viu aqui que tem abacaxi, né? É bem facinho para descascar essa porra. Caraca, eu não estou te entendendo, não. Está acontecendo alguma coisa aqui que tu está muito generosa, mãe. O que está rolando, hein? Eu vou te contar e vou contar para todo mundo. Família, foi o seguinte. Eu e nossa mãe sofremos um assalto no sinal. Meu Deus do céu! Não conhece? Como assim? Calma, mãe, que estamos bem e só perdi o casaco. Claro. E tal. Aí a mamãe fez uma promessa que ela não ia mentir hoje se a gente se livrasse do assalto. Por isso, ela não pode mentir. Eu estou aqui hoje com o João Silva, agente de saúde, inaugurando mais um programa do governo contra o mosquito da dengue. Espera aí, lindo. Fica um pouquinho aqui, tá? Isso, quietinho. João, conta para a gente quais são as medidas que a gente precisa tomar para evitar a proliferação do mosquito. A população precisa saber que o mosquito é ágil e sorrateiro. Ele voa baixo e ele tem uma reprodução acelerada. Olha essas medidas... Vamos ser breves, não é? Tem um mosquito aqui, vamos ser um pouco mais breves? Fica quietinho um pouquinho aqui. Calma, mas fica quietinho. Ei, João, vamos ser um pouquinho mais breves. Tem muito mosquito aqui, é melhor não arriscar, não é? A população precisa saber o quê? Conhecer as características principais desse mosquito. Ai, que bom que você falou essa parte aí que me interessou. Só um minutinho. Oi, dá licença telespectador, sou eu o tempo todo aqui embaixo. Michael, Mahoney e Jackson. Se você gostou e quiser compartilhar e assistir um pouco mais do meu trabalho, segue lá nas redes. Michael, Mahoney e Jackson, oficial, todos juntos. Eu fiz um trabalho de voz, mas... Desculpa, desculpa. Olha só, isso aqui é uma brincadeira. Só para deixar esse assunto, que é muito pesado, com mais leveza. Não é isso? É isso. Vamos continuar. Oi, eu sou a mãe do mosquito, tá? Eu também tenho talento, eu sei cantar. Corta, corta. Corta, corta. Ah, não acredito. Agora que eu ia me apresentar, eu posso fazer um braga. Será que precisa? Não, né? Olha, esse desodorante é propaganda enganosa, hein, mamãe? Por quê? Ele fala que é 72 horas de proteção, estou dois dias sem tomar banho... E parece que já venceu. Tá bom, Pablo. Ô, mãe, você viu aí meu celular por algum canto aí? Mas, boa, que barbaridade é isso, gente? Imagina, guri, não vi, não. Tava aqui só tomando meu chimarrão. O que tá acontecendo? Não sei. É que eu desisti da coisa do Nordeste, agora eu tô investindo mais na coisa do Sul. Tu vai do Sudeste ao Nordeste, né? É importante eu estar mexendo no teu Centro-Oeste. Vagabunda, tá vagabunda, Maicon, tu sabia? Nossa, com...